O que está? 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 O que está Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Aos o vídeo, teste, 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 teste. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Não, não. Ah, o hashtag 19, 38, 37. Isso. Tá aqui, ó. Isso. Já tá no coisinho ali. Será que o Brawlhalla tá travado a tela? Aqui, ó. Não é porque mostra pra quem tá... Tô achando a sala, não é? Ah, tá, já sei. Douglas, aperta na caixinha ali do que tá optar número. Sim, isso. É ali? Na live tá atrasado um pouco. Tá tranquilo. Deixa eu ver se tá meio atrasado. Ah, tá, vocês querem que é o cult? Isso. Agora sim. Ah, tá, tá. Eu pensei que vocês queriam o número. Não, não. Ah, não. Tá oculto já. Daí não acontece o problema que nem da última vez. Eu sei. Deixa eu ver uma coisa aqui. Hoje nós estamos com um participante que talvez exista, talvez não, porque ele não mandou mensagem a mais, né, Saemo? Eu vou perguntar pra ele aqui agora. Pera aí. Que ele já não participou semana passada, nós adiamos os jogos dele. Aqui, Arthur. Apresentador de respeito. Você viu até tomei banho pra vir apresentar, hein? É um banho por mês só, né? Perguntei. Vamos ver se ele vai responder. Ah, o Arthur falou que não é lá. Não vai? Não. Tá, então já vou colocar a pontuação pra quem ele ia jogar. Conta quem ele ia jogar. E já tirar o nome dele. Tá. Deixa eu ir arrumando os sons aqui enquanto vocês vão excluindo a cambada aí. Tá, deixa eu ver aqui. O Arthur já conta os jogos hoje. E se for que tem as coisas? Vou colocar um... Tem gente arregando aí, já. É, tá arregando. Nossa, é bruxo. O Arthur arregou. Ah, cadê o Arthur? É, mais um. Colocar uma música, né, né? Botaram um modo estranho, mano. Puta vida. Pois é, eu ganhei esse teu primeiro ponto. Nois. Segundo, né? Ah, não. Primeiro, né? É, o do Luiz tem que ver ainda. É... É o primeiro e meio. O cara já começou. Quem tá jogando? É eu e o cara de chupeteco. É uma base isso aqui. Oh, mudou o mapinha. Esse daí vai descendo. Aí sim, hein? Esse aí é o modo de jogo. É que quando... De vez em quando eles colocam uns crossover pra... Junto com o Brawl. Esse aí é baseado na Lockbox. É suba no templo daí. Nossa, é muito interessante, né? Uma parte de armadilha e tem que ir dando ponto do outro. E a gente levando uma surra aí já. Eu gostei desse mapa, hein? Ele é bem divertido, tá? E tem aquelas plataformas ali que tá perto e dá umas armadilhas e ajuda a matar os outros. Gostei. Agora tá tendo que dar muita coisa. Olha isso. O último foi do Ben 10 que eles soltaram. Que eles soltaram o modo de jogo que tu pode transformar no... Tu escolhe três e tu pode ficar transformando entre os três. O Neck. Entendi. Eu vou ver se eu já arrumei a pontuação até aqui pra geral. Deixa eu ver com o pessoal como é que tá o som. Deixa eu ver. Como é que tá o som aí, tá bom? Abaixei alguma coisa, subi outra. Quando eu tava com a live ligada. Acho que tá bom, cara. Tá bom. Tô vendo aqui na live. É, tá bom. Beleza. A bola tá arrumada agora também. Deixa eu só tirar o... do Arthur da sua tela. Tô com muitas vidas. É, é o tempo. É por tempo. Quem tiver mais pontuação ganha nesse aí. Tu se mata, tu perde três pontos. Tu mata ele, tu ganha dois e ele perde um quando morre. Entendi. Então o cara já consegue ficar negativo. Que é o caso aí, né? É os dois. O Israel é o outro, cara. Eu tô te batendo. Desmerecendo Israel, ó. Não, não. É costume. Nossa, é costume, mano. É porque depois da última live que eu tentei substituir o Douglas, cara, eu peguei costume. O Israel é padrão. O Israel tá na última live do Douglas, tive que assistir o papel, cara. Ah, tá certo. Alguém tem que fazer, né? Mas senão o Israel não falta. É. O Israel se encontra com pressão, só. Ó, na pressão ele tá indo. Tá ganhando. Ó, viu? Olha o que eu passei a semana inteira treinando. Pior que eu nem entrei. Eu treinando domingo. Ah, nem isso. Nem isso eu fiz. Ó lá, hein? Pois é. Quem diria, hein? Quem diria? 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 Quem diria, Israel? Acho que nós podemos começar, então. Já tá arrumada a tabela aqui. Já deu oito horas certinho. É, oito horas. Os participantes já estão aqui também. É, tem que passar o link do pessoal. Ah, a galera já tá aqui, já. Sobe o teu volume. Ah, subiu o meu volume do microfone. Eu vou tentar dar uma subida aqui, peraí. Deixa eu já botar ali. Vou colocar no chat da live do jogo e falar aqui. O primeiro jogo vai ser eu contra o Lucas. O Lucas não jogou nenhuma até agora e tá com dois pontos. Uhum. Ah, já começou com dois pontos. É, dois instantes. Deixa eu colocar ali na live e vou colocar ali no chat do jogo. Deixa eu só aumentar o meu microfone aqui. Bem pouquinho, porque senão vai estourar tudo. Pronto, só aumentei um pouquinho. Se a gente continuar abaixo, já damos um jeito. O cara do We are na rada também? Daqui a pouco a gente vai falar o que aparece aí. Vocês podem dizer quando começa. Ei, já começou. O cara tá apressado. Já vou tá aqui. Só para o pessoal ver os jogos aí. O Gabriel ganha, pô. O graninho do mano. Não, mas não é nesse modo mesmo. Gabriel e Lucas. É, o Gabriel e o Lucas. Acho que não é nesse modo, né? Não, não é nesse modo, né? Não, vamos se matar, se matar aí. Não, não é nesse modo, né? O cara tem que acabar. Querem mudar? Querem mudar o modo? Ou nós trocamos de sala? Eu acho que a gente vai ter que mudar de sala. Então mudamos de sala. Tocamos de sala, peraí. Vamos sair da partida. Porque provavelmente na hora que eu abri a sala, eu não mudei o modo. Eu coloquei três vidas. Ah, não, vou estar aqui, vou estar aqui. Alô, mudou. Bom dia, bom dia. Foi o carinho que trocou, não foi? Lucas, dá o... Admiro pra mim que eu arrumo aqui a sala, senão soube trocar. Lucas, não está ouvindo a live, cara. Manda no chat. Peraí, chama dali. Qual o número da sala? É o mesmo, é o mesmo. É o mesmo, é o mesmo. Entra, entra pra os amigos ali. Peraí que eu vou ter que sair daqui. Ah, eu não lembro o número. Deixa eu ver o número lá. Nossa, eu acertei o número de cabeça, caraca. Meu Deus. Pô, mas que estou, né? Nossa, super. Eu vou dar um ponto de zero. Quem é que pegou a broca? Ninguém pegou a broca. Atrás, eu estou no jogo errado. Agora ele é um moço. Peraí, se eu chutou uma broca de outra pessoa. Vai começar, vai começar, vai começar? Não, não, peraí, peraí, peraí. Vou deitar na minha parte. O Lucas, você já deu a merda aqui. Zou o meu aqui. Mano, o Lucas... Ah, não, mano. Não está lendo o chat. Vou lá falar com o Lucas, peraí. O Israel mudou, entrou em uma sala diferenciada aí. O Israel, ele vai lá só pra derrubar as outras salas. Estou de volta. Pronto. Deixa eu seguir vocês aí, peraí. Eita, me chutaram de novo. É, agora caiu a sala de vez. Deixa eu criar outra aqui. Agora já era. Deixa que eu crio aqui, rapaziada. Vou mandar lá no grupo. Tem que mandar o link pra o... Ah, tá, já mandaram. Ih, que é isso, que é isso, cara? Quem tem, que é isso? Cadê, cadê, cadê? Ali, ó. Pronto. Deixa eu... Capaz, já deixa eu arrumar aqui a sala. Pronto. Deixa eu coisar o Israel. Sentar. Pronto. Peraí, eu vou colocar como eu vou fazer. Então, beleza, estou assistindo. Pronto. Vamos começar, então. Já atrasou um pouco. Vamos botar os previstos. Primeiro, então, agora, Gabriel e Lucas, certo? Meca 3, meca 2. Meca 3. Meca 3. Vamos lá. Era para os espectadores voltarem no mapa também. Eu acho que o Gabriel leva. Vamos ver, vamos ver, né? Será que o cara é um deus. Nunca espera, não tá. Lucas leva pra cima. Não vai sofrer. O Gabriel, eu acho que está com 8 pontos. Quem é Gabriel e o Lucas aí? Quem é quem? O Gabriel é o dragãozinho. O Lucas, o que é aquilo ali? É um menino, uma menina? Deixa eu ver. É um menino, é a Caio. Ah, não tem como saber. É um menino mesmo. Tem sim, tem sim. É uma menina. Tem sim, uma menina. Tem sim, uma menina. É, mas também não vai mudar nada, né? É. Quer dizer, vai, tá levando uma suma, né? Acho que tem coisa ali. É, 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 coisa ali mesmo. Me falaram que semana passada o Israel tinha um desafio, né? Sim. E cumpriu ou não cumpriu? Não. Mas já, é, o desafio era atravessar esse mapa aí por baixo, né? Esse mapa aí acho que não tem como atravessar. É impossível. Ah, tá. A não ser, talvez, por... Só ele tentou. Não, mas depois sempre tira a partida. É, depois... Ah, entendi. Teve rematch, teve rematch. É, foi um pouco demais. Também. Ah, eu acho que bem tentado passa, hein? Não passa. Não passa. Se bobear, talvez, de... de foguetão, que o foguetão, ele pega nessa hitbox, sai dos cantinhos aí, mesmo assim, sobe. Ah, verdade, né? Acho que o Gabriel devia tentar. Gabriel, uma vantagem forte ali, hein? Infelizmente. Mas o Lucas vai desavirar o cantinho. Infelizmente. Carrador imparcial. Vai, Gabriel. Que essas bombinhas aí, ó. É o... É, os itens que caem, que na primeira vez lá estava desabilitado. Ah, mas consigo utilizar eles? Sim, sim. Joga aí, se pega num... O oponente explode. Mostra ele pra ele, ô, Gabriel. Mostra aí. Ih, como é que ele corre aí, pô? Nossa. Tomou de trouxa. Nossa. Eu queria dizer que eu não treinei ele não, tá? Foi tudo mentira. Tá um topo. Ih, ih. Ih, já era, eu acho. Nossa, quando o Gabriel, ele chega no vermelhinho, ele é chato pra derrubar. Não, o Gabriel, ele puxa o machado e deixa ele ver, velho. Nossa senhora. Ah, pelado. Lucas perdeu a vantagem, Lucas perdeu a vantagem no edge ali, pra um mapa pequeno, pra seguir do Ragnar. Tá, vamos fazer o seguinte, o Gabriel não joga mais, ele já tá nas final. Caralho, já chegou assim, cara. Não, ele tem que jogar, ele tem que jogar. Tem que jogar pra, pros outros teus. Tem que jogar, tem só. O Gabriel tá com nove. Agora eu sei porque tanto ele queria esse jogo. Agora eu descobri. Por enquanto também vi que tá, cara. Descobri, descobri esses dias o que significava esse WP aí. O que que é WP? Wall Player. Play de parede. Caralho. Wall Player, é verdade, Wall Player. WhatsApp. Deixa eu ver quem é o próximo já. WP, onde é que vocês tão vendo WP? No chat, já vem ali. Ih, eu apagou. O que que significa WP? É o Play. Eu não entendi. Agora é o WPG não, pode votar o WPG. Sim, fica jogo bem, traduzindo. É. Tá, mas o GG também não significa isso? É, good game daí. Então. O GG é muito fácil, aperta X, depois da partida já sai GG. E o WP o cara teve o trabalho de... Meu, Zé, parou de funcionar aqui, peraí. Entendi. Pronto, foi. W Play. Caralho, a gente é tão muito diferente. Agora é o Dimers. Dimers, vamos lá. O Dimers tem umas habilidades. O Dimers tem umas habilidades bem próximas do Israel, né? Nossa. Nossa, o Dimers ganhou do Israel, Douglas. Sério? É, eu fiz. Sério, Israel. Ontem não, na quinta-feira que nós fizemos o... Eu tenho fé no que o Dimers vai pra final ainda, cara. O Dimers vai, cara. Ótima, galera. Ganha de mim. Vai perder pra quem agora? Ai, pelo menos... Eu acho que esse o Lucas leva, tá? Ele não levou alguém, tava nervoso, com certeza. É, é. Não, mas o Lucas, ele jogou bem, cara. Ele sabe desear muito bem dos combos. Eu, tipo, tive bastante dificuldade de acertar ele ali no começo. É, eu acho que essa é a melhor qualidade dele, cara. É bem difícil tu engatar um combo nele, mas se ele deixa soltar ele, eu acho que ele deu um jogador muito novo pra conseguir punir, tá ligado? É, mas... É, 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 olha ainda. Ele começou agora o jogo. Ele começou agora, pouco. Ele, tipo, antes do campeonato. No começo do campeonato, a ideia do campeonato, ele começou a jogar comigo. Ele tá jogando bem, cara, pra quem começou o poder. Você já vê no ventilador, louco. Tem que ir ao Edmurso aí. Tem que ir ao Edmurso. O Edmurso é o da lança. É, cara. É, ele não sabe o que fazer depois disso. É o Edmurso. É. Mas essa questão de tempo, daqui a pouco ele vira um player bem bom, cara. Ele vira muito bem. É, o Edmurso ali na... Ele tá apanhando. Tá apanhado. Só tá perdendo o botão de doido ali. Tem que falar pra ele que tem que bater no adversário. Tem que ligar o monitor do gol. É. Aí, ó. Para de ir, Edmurso. Parece um helicóptero, cara. Nossa, a hora que o bichinho vai cair pros cantos ali, dá um desespero. Edmurso, vai lá. Bate a cabeça na quina, Douglas. Bate com isso aqui, o fraco. É bom pra bater com o gol. Já perdi a... Tanto de vez que eu morri, porque eu bati a cabeça na quina da... Eu vou pegar ali, mas eu vou recuperar. O Edmurso só não tá ganhando, porque eu iria migrar o leão. O Edmurso tá indo pra qualquer lado. Eu acho que não, Valtain. Voltou, Valtain. Voltou, Valtain. Ele não, ele aprendeu, Edmurso. Talvez o Edmurso esteja lagado. Ele tá meio que buandinho pra tudo que é lado. É, eu não vou fazer isso. Não vou fazer com alguém. Você tá com medo de sofrer mais das seguidas da quina, que são bem fortes. Eu acho que a final é o melhor personagem pra começar no jogo, cara. Porque aí, seguida, ela pega bastante coisa. Sei não, eu comecei com ela e ainda perco. Não, o personagem daorinho, Diga. O Lucas tá fazendo bastante pressão no Edmurso. Será que vai ser 3-0? Cara, mas... A Caia também é um bom personagem pra se começar. O arco é bem facinho de usar e... E lança é bem fácil de aprender também. Pra mim, os problemas da Caia são as SIG. Tipo, elas são um pouquinho mais difíceis de acertar, tá ligado? Não, mas eu caio muito na SIG da Caia. Tipo, o cara que souber encaixar a SIG dela, é perfeito. É tipo esse. Eita, o Edmurso tá... O Edmurso tá com isso um pouco, cara. Será que voltou? Voltou? O Edmurso passou a vez. Não aceita por dúvida, não. O Edmurso abriu as asas lá. Nossa, mãe. Lucas, não tá conseguindo completar esse combo. Ele tá tentando completar esse combo há muito tempo, cara. Levou o Edmurso, tá bom. Será que vai ser 3-0? Levou duas, não dá o SIG. Nossa, mãe. Será que o Edmurso dá um X-0 do DEF agora? Chamando o Berrante, o capeta ali, não adiantou. Não adiantou. E o Edmurso passar o controle para o jogador, para o player. É o mesmo próximo episódio. Não corta a minha piada, cara. Eu acho que o Edmurso tá... Tá muito afobado nos pulos hoje. Sim, ele tá gastando muito pulo, a doida, tá caindo de pulo. Eu acho que o Luiz que tá jogando com o computador, a barra do espaço travou. O Luiz que tá com esse problema, não é no espaço, mas é no botão de jogar no inimigo. Falando nesse assunto assim, eu tenho uma história pra contar. Uma vez eu reiniciei o computador... Eu fui reiniciar o computador, não sei pra quê. Aí, quando eu liguei, toda a pasta que eu tava abrindo no computador queria ser deletada. E por cima parecia... Parecia que essa ação já tava sendo executada. Eu pensei, pronto, baixei em 30 vídeos no meu PC aqui, tô perdendo tudo. Aí, não sei como, depois eu fui descobrir que o meu botão de delete tava bugado, tava pressionando toda hora. É o que tá acontecendo com o Edmilson, é o espaço ali dele, tá? E eu não sei o que aconteceu com o Léo, cara. Ah, tá ali, tá ali. O Cauê é o Leonardo. O Léo disse que a rama não conheceu. Tem que apertar C aí. E vamos ver essa aí. O Cauê que tá também vícto até agora. O Cauê vai... Ih! Ó, detalhe, ele tem a cor branca que custa 10 mil e ainda tem skin, mano. É, esse aí é... Esse aí é 20 contos. Eu vou pedir pra o Cauê botar ele depois. Quem que tá com os skins? O branco ali. Que é o... É o Cauê. Como é? O Cauê. Podem começar, rapaziada. Ah, o Cauê já tava fazendo a festa da outra vez, né? É. Tava fazendo a festa. Vamos ver se continua. Já foi com a 1 contra o Gabriel? Ainda não. Ih! Ah, vai ser... Vai ser duas vezes. Vai ser uma vez e depois na final também vai ter outra. Acho que já tá garantido. Eu acho que essa partida vai ser boa, cara. O Léo não sabe dizer bem também nas coisas. Só que o Léo já tem uma pressão do caramba com esse sapo imundo. Ele só jogou de sapo até agora, né? Até agora foi de sapo. É, os dois tão empatados na pontuação, hein? 3, 2, 1... É, agora é o desempate. É, o desempate. Pode ser de uma vaga pras finais, né? Pode ser. Sem pressão, né? O Léo já engatou uma sequência de arco ali boa no Cal-1. Não está dizendo bem dos golpes do Cal-1. Engatou outra sequência. Perdeu o arco. Mas ela está conseguindo completar o Cal-1, Léo. O Cal-1 também está dizendo super bem. Agora o Cal-1 engatou a sequência dele com a lança. Batadinhos dois. Já empatado ainda, cara. Vai ser uma guerra de lança de novo essa aí. Lá engatou a sequência, puxou. Acertou. Batou de novo. Nossa, essa aí vai ser do caramba essa partida. Eu não entendo essas pessoas aí que ativam um poder mirabolante quando tira a arma, começam a bater sem parar. Joga essa arma, então. É porque, não sei se tu sabe, a melhor arma do jogo é a mão, é a própria mão. É, só vê bem as brechinhas aí, ela anula tudo. Tipo, agora tem um bot novo no jogo. Acho que vocês já viram, eu mostrei pra vocês, né? Mas, tipo, só pra ensinar. Só pra falar na live também. O bot novo do jogo, ele, tipo, está numa dificuldade extrema. Tem platina passando fome pra esse bot e, inclusive, diamante. Tem diamante passando fome. E ele, tipo, só comba na mão. Com o bot. O K1 já pegou vantagem de vida no Léo. O Léo já pegou a sequência e, eu acho, foi de empado. Foi de empado, cara. Limpadíssimo. Já sabendo ser o Léo favorito aí. Meteu a sequência agora. Puxou de novo? Será que vai ser de empado de novo? Foi desestabilizado. Ele começou muito bem. Começou bem, mas depois essa sequência até eu desabilizaria, cara. Isso aí deu no coração. Nossa, tá sendo uma surda. Nossa, cara aqui. Ele já não tá mais estinando. Não, o Léo saiu de cima. Tá perdendo a olho. A primeira vida foi pra gente dar o oponente. Agora acabou. Olha lá. O pessoal tem que aprender a deixar o monitor ligar quando tá jogando. Será que o Léo vai tomar 3-0 pra ele? Começou tão bem. Não vai ser pra não, né? Ui, ui, ui. 3-0 é triste. Não tem como começar a sessão, Israel. Caralho doido. Pega essa luva e joga. Tava equilibrado até puxar a lança, mano. Até puxar a luva, quer dizer. Agora o Léo tava fugindo um pouco porque... O Léo tá desesperadamente tentando ganhar um pouco. Acho que o Léo se concentrou. Ele tá calculando muito pouco a jogada dele. Tá. É, eu acho que ele tava preocupado com a luva. 3-0 é ideia. Pega essa merda. O cara puxou a luva e disse que não ia parar. Começou muito bem, hein? Começou bem pro caramba e ficou nervoso, mano. Deixa eu pegar aqui a pontação do K1. Minha. Tô achando que agora sou eu. Lucas e Leonardo, hein? Se prepara que agora o Lucas e o Calum vão jogar hoje, cara. Praticamente todas as partes vão ser deles. Peraí. Quem agora? Quem agora? É o Lucas e o... E o Leonardo. E o Léo? E esse é o meu homem. Ele não tocou a tabelinha aberta aqui. O Léo agora mudou de personagem. Trocou pra ember dele. Que era o man antes do... Dele na primeira... No primeiro torneio. Primeira parte do torneio. O cara não puxou o man contra o traneio. É porque, tipo, ele tava... Ele tá trocando pra... Tá no processo de trocar pra... Pra caia. Mas antes ele era a man que saiu. É que ele não acreditava em ti, cara. Vamos ver se o Leonardo se redimia agora com a surra que ele acabou de levar. Eu acho que sim. Cara, foi... Chegou a ser lindo de ver aquilo ali. Ele começou bem, aí puxa a lua, pronto, acabou. Foi que... Não, perdão, mas eu não sabia o que que tava fazendo. Em relação à pontuação agora é 3 e 5, né? Vamos ver o que acontece. O Leonardo é um dos candidatos pra final, não é? Deixa eu ver. 5 pontos? Sim, 5 pontos. É, mas se ele ganha essa ele empata com o Geral de novo. O que começou com a... E já... Já não tem mais a vantagem. O Leonardo sabe muito bem dizer a desse... O Espernalho que eu tinha. Ué? Eu fico com orgulho quando não pegar a arma também. Prepare-se que essa vai ser uma parte da demorada. Os dois sabem dizer a muito bem. É, mas... Desviar não ganha ponto, né? É, tem que bater também. Aí agora a pessoa aqui vai bater mais. O Ember tem mais dano que a Caia, né? Porém, a Ember tem menos defesa. Ela tem defesa pra caramba. Se pensar em ataque e defesa, eu acho que a Caia é mais equilibradinha. É. O Leo vai tomar uns 5 hits e vai ficar no vermelho, provavelmente. A gente tem que desear bem mais nessa partida. Olha, o Lucas pode... O Lucas pode ajudar de tomar mais empurrada. Eu vou ter que considerar o dano da lança, né, cara? A lança. Você vai levar um dano considerável. Vocês estavam falando antes que a mão é o que mais dá dano? Não, não, não. É que, tipo, a mão é uma das armas que eu acho que mais dá pra, tipo, tu punir os cara. Porque ela tem um... Ela consegue parar muita coisa, tipo, tu atravessa uma sig do cara, dando dodge, e depois começa batendo o cara e engata um combo e já dá bastante dano no começo. Entendi. É uma arma, assim, muito boa pra... Uma arma não, né? Porque... Eu acredito, assim, que se o cara souber jogar com a mão, ele pode jogar com qualquer personagem, cara. O cara jogar bem com a mão. E o Léo já tá com a vantagem. A mão tem muito tipo, como se tu consiga com a mão, o resto vai fácil. Sim. O próprio bot novo, é... A prova viva, tipo, que a mão é uma... Negócio bom pra te jogar, saber jogar. E eu acho que o Léo vai perder a primeira vida dele agora? Não. Eu acho que se tu tá conseguindo pegar uma boa vantagem em cima do Lucas. Tá se admindo bem, Léo, o que vocês acham? Tá, tá. Abriu uma vantagem de uma vida inteira. Quase duas. Tá lá o Luka. Favoritismo. Jamais. Tá com medo de ter... Tomou bastante dano, ele tá com medo de morrer. Não vai. Os dois tão com medo, eu acho, cara. Os dois tão do vermelho, cada um. Se tomar um... É. Mas eu sinto... É, a celular do jogo. O Leonardo mais... Mais disposto a atacar. Tipo, o Lucas, ele tá muito esperando o momento. Não vai medir o momento. Cara. O Léo quer ser de mim da última parte. Acho que ele tá tentando até fazer 3-0 pra ser de mim. Ó lá. O Léo pegou uma puta vantagem agora. Uhum. Acho que ele faz 3-0, cara. Eu não sei. Não sei. Ele tá com medo da vida. Não, eu acho que não. Ele tá tentando até fazer 3-0 pra virar. Acho que ele vai tomar perto também. Tipo, não é se duvidar, mas eu acho que não, cara. Talvez ele consiga. Tipo, se ele virar literalmente um cara que dizia de tudo. Que na vida que ele tá, qualquer coisa mata ele. Se ele virar acertar 2-0 consecutivos nele, ele morre. É, mas tem que acertar. Boa. É, morre. Se ele entristou que não é vingar, hein? Vai estar bem complicado essa pro Lucas agora pra ele recuperar aí. Acho que é difícil, hein? Mas dá, cara. Dá, dá. Dá, mas dá. Dá, dá, dá. Aí voltou. Ainda tem chance. O Léo meio engatou a sequência, mas já foi mais difícil. Difícil, difícil. Depois dessa sequência, acho difícil. Agora é só uma seguir e ele morre. Ainda mais que o Léo aparentemente sabe melhor o momento pra usar um... Foi um jogo bem parecido. Foi um jogo bem parecido pela parte que o Lucas não conseguiu colocar o mesmo dano e que o Léo conseguiu ao mesmo tempo. Sim. Foi um jogo parelho. Em questão de desíduos, eles dividiram muito bem um do outro. A pontuação ali tá ficando bem interessante, né? É, tá tudo sem... Até agora. Agora vamos o Lucas de novo, né? E o Simon. Vou ver agora o que vai acontecer. Não, todo dia é isso. Deixa eu... Simon tá na frente. Sai de sempre, Lucas. Simon tá na frente. Mas já viu as táticas anteriores, né? Deixa eu ver por enquanto quem é que vai pra final até agora. Três. É, geral tá empatado por seis pontos. Então, por enquanto, tá eu, o Cauã, o Luiz... Ah, não. Tem mais um ali. Eu não tinha visto o João. Tem o João e o Leonardo. O João e o Léo. Tem quatro. Se o Simon ganhar essa, ele também fica próximo dos seis ali, né? Sim. Provavelmente, acho que nós vamos ter que fazer um desempate pra ver quem vai pras quartas. Porque eu acho que vai vir bastante gente empatada. Três. 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 Mais um desempate entre os empatados. Sim. Simon e o... Ah, não, a primeira vez não empataram. Quem é quem é isso? O Simon e o Lucas é a loira ali de novo. O Douglas, se apertar, abre, aparece o Nick. É isso. Eu acho que o Douglas tá sem essa opção. Não, tá lá, ó. Tá lá? Tá, tá, tá. Acho difícil eu identificar todos os nomes, na verdade. Todos os Nick. É, algumas vezes eu não identifico pelos Nick, né? Mas Simon, o PC, fica fácil. É, realmente. Quando o nome do cara não é periclinho ou calmo. É, quando é... Super tempo. Senhor dos anjos da glória, não sei o quê. Elektedro. Eu sei pronunciar o nome do Dmyrso até hoje, cara. Lembrando que quem tá dizendo isso é o pato puto. É, lembrando que o pato puto. Mas tudo tem um motivo, né? Realmente. Esse vai ser um jogo bem equilibrado também. O Simon sabe dizer bem, mas por enquanto o Lucas tá na vantagem, cara. O Simon vai engatar uma sequência boa. Opa! Ele engatou. Ele engatou, ele engatou. Engatou. Eu acho que o Simon tá ouvindo, hein? A gente tá falando aqui. Mas tá um jogo bem ligado, cara. O Simon, se tomar uma, ele morre. Ele vai ter que farmar um pouco de dano a seguir, pra ser que ele quiser pegar uma vantagem boa. Já farmou um pouquinho, já. Já tirou um pouquinho antes da metade. Tá bom, pra próxima vida. É, tá bem equilibrado, né? Vamos ver se... Agora o Simon já pegou uma vantagem boa. É, tá uma vantagem boa. Se o Lucas não achar um... É, tem... O Lucas tem que... É urgente, se ele quiser recuperar esse jogo. Muita oportunidade pra matar. Isso, tá ficando, cara. É, agora ficou bem complicado, hein? É, agora tá complicado pro Lucas. Começou de novo. Começou bem, só que depois... Complicou um pouco a situação. É, olha que não fica 3x0, mas vai ser difícil virar, hein? É, vai ser que nem o... Mais um 2x0, ué. Vai ser que nem o jogo do Léo, se pá. É, eu acho que o Lucas vai ter que treinar mais, hein? O Lucas vai virar. Não, não precisa não. Já aconteceu de gente com uma vida virar um jogo no final, cara. Então, nunca se sabe. Se o Lucas encarna o Pro Player... O Simon tá tentando achar uma brecha pra atacar. E o Lucas tem que analisar isso rápido. O Simon tá com uma vida no preço. Se ele tomar um tapa, praticamente ele morre. Ou dois, né? O Lucas usando bem como sempre. O Lucas tocou pro arco, provavelmente tentando pegar e dar um sig dele. Que usou pra matar todas as coisas que ele teve. É, a vantagem tá... O Simon pegou uma vantagem muito grande agora na primeira vida, cara. Mais uma outra vantagem. Se o Lucas não finalizar, vai ser 3x0. Mais uma sequência do Simon, provavelmente o Lucas morre. Essa é aquela hora que você fala... Ah, só falta um pouquinho, tá tranquilo. É a hora que você relaxa. E morre no lance. Será que o jogo vai ser 3x0 pro Simon? Eu acho que ele vai, mano. O Simon tá desligado. Não, é isso. Ele tá aguentando muito. Muito apontado. Olha isso, ele tacou uma lança. Simon voou 25 metros de distância, cara. A vida dele tá preta já, mano. O Lucas tem que dar um tapa pro finalizar o Simon. Não foi só um tapa. Ah, no caso, quando é troll, tem que ser 2x. Consecutiva, daí mata. E assim também não pode ser. Tem que ser um tapa pra jogar longe. O cara, o Simon tá na vida sendo... Nunca tirou a primeira vida. Conseguiu o antes tarde, o Lucas nunca mais tirou. Agora é a mesma situação pro Simon. O Simon tem que acertar um assig nele e ele morre. Será que o Lucas vai conseguir virar isso aqui ainda? Olha. Quase acertou o combo da nossa. Tô nervoso. Eu acho que o Simon não morre. Era muito difícil. Esse bonequinho nunca morre, mano. O que aconteceu? Que nervoso. Apanha, apanha, apanha e nunca acaba. O Simon levantou. E o Simon pegou 5 pontos. Tá chegando perto do pódio. Bora, bora. A troca já foi. Então tá com 5 pontos agora. E o próximo é... Dimirso versus Kauan. Isso aí. É que continua o Dimirso, hein? Dimirso e Kauan. A posse não tá lá nesse dia no Dimirso. Tô indo lá. Dimirso trocou de personagem. Vai com o Skeletor. Eu entendo o carinha não cair, hein? Fala assim, a mesma coisa que o Léo. O Léo não caiu, mano. Olha lá. Acho que o Kauan vai mudar de personagem. Vai tirando, vai tirando. Pior que se... Pode ir. Eu esqueci de falar. Tem que avisar o Kauan no chat. Pior que se o Kauan usar os combos bom mesmo, assim, ele vai soar. Vai soar de canhão. Canhão é uma arma muito chata. Esse personagem é muito chato. O pau deles é chato. O do Onix. O Onix. O Onix é chato por quê? O canhão é uma arma muito forte nesse jogo. E fora que o Kauan joga muito bem de lua também. Lua se tu pegar, tu pega os caras no branco. Entendi. Tu vai ver agora o que o canhão é capaz de fazer. Ele é uma arma forte muito rápido. Mas ele também tem que saber jogar com o canhão. É, o canhão é uma arma que fica difícil jogar com ele. Mas quem sabe, destrói. O que é diferente das outras armas, não é sair clicando o mais rápido possível. Tu tem que ter o timezinho sair. Sim. Fora que as sigas dele são muito boas do Onix. Que pegam bastante coisa. Olha a força de não ser o Pedimilson, hein? O canhão é uma própria arma pra se movimentar rápido. Sim. Mas ele era uma geladeira, né? Agora que trocou a... Igual a luva também é um pouco, né? A luva tu consegue se movimentar bem rápido com ela. Porém o canhão é muito rápido e forte. Não tem como. O canhão é incrível. O canhão e o Rocket, eles são bem parecidos na real diferença. O Rocket é um pouquinho mais roubada. Eu acho que ela é mais forte e pega mais área. É, o Rocket nem é arma pra começar. Olha, eu só sei de uma coisa. Não, mas eu confio no Demirson. O Demirson acertou um golpe até agora. Tá, mas eu confio no Demirson. Não, eu ia ter um levemente alterado ali a vida dele. Umzinho foi. Mas foi só um mesmo. Por enquanto... Acho difícil essa pro Demirson. Acertei outro golpe. Eu acho que o Demirson só tá deixando ele sonhar. É, o Demirson vai virar na última vida. Deus Demirson. Não vai ser tudo. É a força dessa arma, cara. Demirson, tu consegue, cara. A gente confia em ti. Seguir para o canhão. O Demirson encaixou uma sequência boa. Já tirou um dano considerável. Imaginando que a defesa do Onix é enorme. Vai ser difícil de limpar o Demirson. Porque o Demirson pulou bastante. É, mas eu vou pegar no God. Vamos pegar. Agora eu tô fazendo bastante proberto da Insigdonix contra o Demirson. O Demirson vai levar a primeira? Boa, boa, boa. Não, eu vou levar a primeira. Não, eu vou levar. Quase, hein? Boa! Nossa, o Demirson tá arregaçando. Agora sim, hein? Mas eu acho que o Demirson ainda não vai levar a vida dele ainda. Vai ser na próxima. Eu acho que ele entregou o controle pra outra agora, hein? Eu acho que ele vai levar a vida dele agora, eu acho. Uh, quase acertou o GP. Aquilo aí foi pegoso pro camão. Se ele levasse, provavelmente ia doer bastante. O Demirson tá sendo bem previsível. Só em cima da arma ali. Ele tá, pô. É, ele quer pegar a arma. Ele não tá tentando dar dano com a mão. Isso tá fazendo aí. Ia custar a partida pra ele. Ih, tirou a primeira vez do Caô. Boa, Demirson. Boa, Demirson. Nem ele esperava isso, hein? Acho que ele tem que querer. Considerando que o Caô era o cara que tava dando 3-0 em todo mundo no começo do campeonato. Pois é. Verdade. Demirson veio mostrar que ele não é bem assim. É. Contagando penha na cara do Demirson, matou ele jogando. Ah, será que lavoa? Cara. Mas foi uma boa briga, hein? Eu achei que ia ser mais... Mais fácil. Acho que ia ser um pouco mais... Cara, tem que ganhar, cara. Tem que ter. Pois é, eu achei que o Demirson ia ganhar em lavada. E o Demirson tá com 4 pontos, não. Tá atrás, não. É? Não tá ruim, tá bom. Próximo jogo, então. Lucas de novo. Contra Israel, né? É isso que eu quero ver. Nossa, eu já perdi. Pode ter feito. Ó, isso que é otimismo, hein? Vamos aprender. O que é otimismo quando você vai pra uma batalha aí, hein? Já valido os chifres dourados. Vamos lá. Essa vai ser tensa, eu acho, hein? Pros dois lados. Vamos ver. Vamos ver se ele consegue atravessar embaixo. É, a gente combinou que se ele conseguisse atravessar uma partida, ele ia ganhar um ponto. Então, agora é a hora. Daí ele tira todos os mapas com o 3 e ganha um ponto fácil. É, aqui é lá do Miami. Se o Israel atravessar o mapa, ele ia empata com o Dimirso, se ele ganhasse aí também. Se o Israel tá com o quê? 3 pontos? É, esse mapa aí infelizmente não dá pro Israel atravessar, tem um... Ah, é verdade, né? Já não tem como, se o Israel tentar atravessar, ele morre. Perdeu uma das chances, hein? Mas coisa estratégica do Lucas tá... Com certeza ele pensou nisso. Se o Israel não sair à frente, se o Israel ganhar essa, ele empata com o Lucas. Mas o Israel tá mudando bem. Não é Israel. Eu acho que ele pôs com alguém e joga no lugar dele, né? Não. Oi, oi, oi. Foi só falar. Não, não, não. Tá ruim, hein, Israel. Tá ruim, tá ruim. Não é elogia não que ele caga tudo. Lucas errando os inputs ali. O Israel mostra os combos que eu te mostrei ali, tenta fazer. Vamos ver se tu consegue. Não tem como aprender em 2 segundos. É, ele conseguiu fazer uma hora ali. Ficou nóis. Olha, quase fez. Só que é o último golpe. O Israel tá na frente? O Israel tá na frente. Será que o Israel vai se redimir por todas as partidas que ele perdeu? Eu acho que não, hein? O Israel é daqueles que começam batendo, chega no final, ele fala, tá ganho. E daí ele se arrebenta todo. Eu acho que o problema do Israel é que ele fica escutando a gente. Também acho. Não, não, eu já vi vários assim. A gente chama de auto-sabotagem. Sim. Isso daí acontece com os alunos na sala de aula, pra você ver. O cara chega até 3 meses antes de acabar o ano e chega lá e fala, vou reprovar. Ele desiste. Tá, eu conheço alguns. Isso acontece bastante em jogo também. Brawlhalla é conhecimento aqui, cara. Brawlhalla é psicologia. É só um jogo. Aham, lá ó, ele tá na vantagem. Ele vai cagar no pau no final ainda. Veremos, vamos ver. Ele vai tentar passar embaixo, ele vai tentar passar embaixo. Não tem como. Não tem, ele já escutou. Ele vai tentar, é o negócio. Ele tá escutando a gente, ele já ouviu aqui na bola. Ou será que dá? Quase que ele morreu. Mas sempre foi o meu momento que ele ia. Acho que tá difícil pro Lucas finalizar o Israel de novo. Eu acho que a principal vantagem do Lucas é essa mesmo, finalizar os caras. Ele tá segurando demais as sigues, cara. Se ele lança uma sigues ali, é rapidinho. É, mas aí tem que ser acertado também. Uma sigues, uma sigues de lança, uma sigues de ar. Sim, só que ele tem que esperar o momento também. Tipo, ele tem que ser... Sim, ele tem que ser... Ele demorou demais também a vantagem, né? Sim, o Israel pegou uma vantagem decente, cara. Pegou uma vantagemzinha ali que já... Mas não é a vassaladora também, o Lucas vai recuperar isso aí ainda. E depois dessa sequência é complicado daí pra o Lucas recuperar a vida, mas... Ele pode ainda virar. Melhor, melhor. Vamos ver se ele vai se autossabotar de novo. O Israel não parou de acertar os golpes de novo. Será que se autossabotou? E acho que ficou confiante demais. Ficou. Tá apanhando por um... Ele tem uma oportunidade de... De GMP ali. Não, mas ele tá com uma boa vantagem. Sim. Boa, boa! 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 O Israel tá quase no vermelho e o Lucas não tá atingindo ainda. Talvez dá pra ver essa partida. Ô Israel, tu tá escutando. Tu sabe que se tu perder essa daí, tu vai ouvir, né? Tu vai ouvir de umas pessoas. Vai pra caramba! Não, cês tão pressionando, Israel. Joga leve, joga leve. A gente tá brincando, a gente tem só zoeirinhas. Não tá valendo nada. Não, a zoeirinha não, vai ouvir muito, hein? O Lucas não vai dormir mais. Não vai ouvir hoje. Eu não escutei ele que ele tá do lado do Lucas. O Lucas pegou a vantagem. Pegou a vantagem, não. O Lucas já pegou a vantagem, na minha opinião, porque ele já tava armado e Israel ainda não. O Lucas tá dizendo muito bem dos ataques dele. O Israel desistiu de fazer os combinhos e partiu pra E-Sig, né? O Lucas já pegou a vantagem, na minha opinião, mas a plataforma atrapalhou ele ali. Uma coisa que eu escudei, deixa eu jogar pra outra forma, cara. Ela sempre atrapalhou, é. Mas Israel já conseguiu pegar a vantagem de novo. Israel escutou e começou a fazer os combos de novo. Deu um ótimo dano ao Lucas. Se fizer, eu dar mais um combo desse e finalizar com uma Seag, ele leva. Só o combo, Israel. Se ele fizer mais um daqueles de recover, ele já leva também. Cara, eu nem tenho um combo em cima do TK, vocês não têm noção, velho. O meu down não tá funcionando. O Israel levou a primeira do torneio, cara. Jogo legal, foi um jogo legal. Foi um jogo bom, hein? Foi um jogo emocionante, foi um jogo emocionante. O Palmo mesmo atravessou pro bairro da família e não é o pão. Se eu tivesse falado, eu ia tentar atravessar, mano. Eu sabia que ia fazer isso. Eu não consigo mais entrar na sala, obrigado, Brawlhalla. Ah, foi, eu de novo? É, tu contra o Kawan. Puta vida. Então, eu não tô conseguindo entrar na sala. Tá ouvindo? Vê se tá privado aí, ô Israel. Como é que vê isso? Ô, Kawan, se você não adicionar na Steam, eu posso te convidar pra cá, velho. Cara, eu tava entrando por número até agora, só que não tá. Vou tentar reiniciar aqui, ver se vai. Eu vou tentar te acionar a Steam, peraí. Eu caio. Tenta entrar agora, o Kawan. Eu tirei o privado. Beleza, tá abrindo o Brawlhalla. Depois que o Kawan entrar, coloca o privado de novo pra não entrar a cara aleatória. Se entrar a cara aleatória, fica quicando também. Se ela tá um pouco cheia aí, fica caindo. Peraí que eu vou conectar aqui no celular. Entrou? Não, esses caras que ficam entrando, você pode clicar. Que tu deixou público, daí os caras vão entrar. Como é que eu clico aí, né? Ó, ali do lado, tu clica o botão direito nele, bota aqui, é, kiki. Deniniza. Entrei, entrei. Entrei, eu calmo. Pode botar a privada de novo, Israel. Beleza. Pronto. Se alguém caiu, privada. Acho que caiu, deixa eu ver. Quem caiu? Ah, não foi... Não, não, ele acho que só saiu, porque ele vai jogar agora, não. Saiu da sala. Podem começar. Vou acontar Israel, vamos lá. Pega o mapa pra atravessar aí, eu quero ver o ponto. Lembra, Zé, eu tava treinando antes e não tava conseguindo, cara. Vai... Vai tranquilo. Ih, foi com... Puxou o man. Ó, que honra, viu? Foi com o tio, Israel. Ele viu o potencial. De acordo com ele, que me falou pelo grupo, esse aí é o verdadeiro man dele, não era o sapo nem o Onix. Ó, isso significa medo, hein? Exatamente. Perigo. Perigo. Era isso que eu queria ver. O Israel já tá demonstrando perigo, hein? Ó, não quero falar nada não, mas essa daí dá pra passar por baixo, hein? Dá pra passar por baixo. É, Israel. Ó, é um ponto, hein? Vai lá, Israel. Vai ter o jogo. Faz teu jogo, tá? Mas o jogo é batendo adversários. O Kano tá tentando já aplicar esse signo em Israel, cara. O Israel tá tentando não ser acertado pelos golpes de gato. Mas, por enquanto, o Kano tá com a vantagem. E, pois é, ó. Esse mapa é muito escuro, né? Ele é bonito, mas é muito escuro. Mais tranquilo de enxergar. Ou o que complica é os personagens que tem a porpeta daí. Sim, sim. Mas o cara ali, pra compensar, tá usando uma roupinha lá, que parece a do God of War. Aquela draginha. Sim. O Israel tá tomando uma bela de uma sova. O famoso bom de guerra. Olha, ele tenta fazer o... O Kano tá conseguindo acertar os golpes de espada, mas, como reação, a Qatar dele tá acertando bem o Israel. O Israel também treinou bastante contra a espada, né? Quando a gente tava treinando, eu ficava jogando de espada. Agora, a Qatar dele tá sendo bem perigosa. Mas o Israel conseguiu punir o recover dele, bem por causa dessa posição dele. Por causa da tentação de analisar agora o Israel. Ele já não... Então, por mais que esteja triste a situação dele, ele não tá correndo também. Não, tá indo pra cima. Tá indo pra cima. Então, uma seguida do gato e foi. O Israel não pode ficar tacando o SIG aleatório, porque... Ele sabe compensar bem. Uhum. Se eles iam levar duas idas pelo menos, ele não tem ruim. Se ele tivesse usado a neutro, agora teria pegado ele. Sim. Essas SIG de gato são muito fortes, cara. Aplica bem elas no meu coelho, esse gato. Ele vai tentar atravessar. É o momento. Dois, 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 não! Pois é. Tentei, eu tentei. Ele é o porra, tentou. Mas foi um quadro, hein? O Gilmar, se for um quadro aqui. Ele tá com três. Quatro de seis. Israel, Cauã, beleza. Próximo agora é o... É o Lucas e o Cauã de novo. O Meca 2 contra o Meca 2. Vamos ver essa aí. Eu só vou jogar em Cal. Que surra que eu também. Vamos em Cal, vamos em Cal. Eu também já tô. Vai ser mais tranquilo. Meca 2 contra o Meca 2. É em Cal que sai as melhores partidas, cara. Eu e o Israel jogamos a última partida em Cal. Deixa eu esperar um pouco, que eu tava rindo muito do Zayel. Eu não acredito, mano. Na última estoca, ele resolveu tentar tirar o pontinho. Era 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 o pontinho. A gente ganha. Deu pra ver. Foi no desespero aquilo. Eu fui tão seco pra impedir ele, tá ligado? Eu errei. Eu errei. Eu dei GP no chão. Eu fui tão seco pra tentar impedir ele. Ele quase conseguiu ainda. Eu tava torcendo pra ele conseguir. Eu achei que ele ia conseguir. Eu achei que ele ia conseguir quando eu errei. Eu ainda tenho a nota de tudo isso pra conseguir. Então, mas se ele conseguisse, ele anulava o ponto do Cauã? Não, os dois iam ganhar ponto. Não, é meio injusto. E assim não dava, né? Não caiu demais, cara. É engraçado. Porque daí o Cauã ia ter que perseguir ele por baixo também. Eu caí. Eu caí do jogo. Eu caí. Tem que dar rematch. Ganhou já. Eu caí, eu caí, eu caí. Ganhei errado. Ganhei errado. Meu connection. Não, não. Tem que dar rematch. Conecta aí pra mim poder entrar na sala. Sim. Tu não consegue botar o Cauã? Não. Deu do connection no que o link serve. A ver se nós estamos novo. É, vamos ter que criar outro. Não precisa criar outro. É só ele desconectar. Porque tá com o botão. Não, o clicado da sala. Todo mundo foi clicado. Eu também fui. Então eu tenho que abrir outra. Para dar uma técnica de novo. Não dá pra me jogar em caldo. Se eu jogar em caldo é isso. Triste. Eu vou mandar... Mandar no grupo. Pode mandar pra mim no Discord. Que eu não consigo entrar no grupo. Não. Entra por aqui. Entra por aqui. É para os amigos. Ah, beleza. Mandei a foto lá no grupo. Se quiser eu convido. Ah, entrou. Deixa eu já sair daqui. Dá pro carro não configurar ali, ô Lucas. Sai, entra, Lucas. Gadgete, Lucas. Quer a bombinha? Quer a bombinha? Pode botar, pode botar. Pode botar a bombinha? Então tá bom. Será que caldo é o Lucas ali? De que cara não? Deixa ele como spec. Eu boto o máximo dois aqui. Fechou. Rapaz. Não vai dar calço, senão o brau cai. Até mais. Tá tranquilo. Na primeira partida, eu e o K1 aqui como o professor. Ah, foram vocês. Não, não. Abre a pique. Eu errei com esse pato. É o que acontece. Ainda me lembro da sacanagem da Diverse. E o K1 foi de rando. Confia. Não, mas ele pegou a espadinha. Ele vai... Ah, não, não, não. Mas olha outra arma, né? Não, não, não. Não, não. Não, não. Pode tirar todos os pontos do K1 agora. É, perdeu. Banda. Banda. Pode dar banho. Pode banho é isso aí. Perdeu tudo. A não ser se ele pegar e jogar fora, né? É. Ele vai ter que jogar de espada o jogo inteiro. É, joga fora. Acho que tem que jogar fora. É, e olha esse garoto. Por quê? A outra é muita pelota. Olha, é chato pegar tudo. Como é que é? É chato. Bela, é uma arma que faz tu mudar teu jogo pra poder se adaptar e lutar contra ela. Entendi. O que pode fazer é correr dela. Lança e correr. Espera ele errar pra acertar. Então, quem pega esse boneco aí e pega a lança é um covardezinho. É. É. Ah. Agora que é uma arma que se pega, encaixa um combo e o cara praticamente morreu. Entendi. Mas com a espada não é tanto assim. Não, a espada tem bastante golpe que nunca erra. Tipo, não que nunca erra, mas tipo, é impossível de desviar. Entendi. É muito baixo pra desviar. Mas o dano da recompensa não é muito alto. Então, né, não seja, não chega assim, ser tão OP. Mas ela é chatinha de lidar também. Ih, ele pegou a rocket. Acho que ele vai ficar, hein. Ih, tá jogando de rocket. Caraca. Tá jogando de rocket. Não, ele jogou fora, jogou fora. Não acertou nenhum golpe que eu me relevar aqui. Mas ele não tá escutando, né? Não. Então, ele tem um bom senso, então. Ele tá errado. Eu tenho um amigo que ele é... Boa. Só não passa a arma, cara. É um saco em frente a ele. Na passagem de prata pra ouro, só tem rocket. Por isso que eu sou... Quando eu chego no ouro, é tranquilo. Quando eu cheguei no ouro, é tranquilo. Aí, pra passar do prata pro ouro, é mais difícil. Os caras só usam rocket. Depois de tudo, eu falo. É isso. É tipo, é dois top e já tirou metade da vida do outro. E não é que nem o machado que ela entra. Ela é rápida. E o K1 tá com uma boa vantagem. Ó. Acho que o K1 é quebrado a malagada. Mas o K1 tá pegando bem a vida do Lucas. O Lucas tem que finalizar o K1 rápido, se ele quiser operar isso. O K1 é bom jogar as armas, hein? Sim, ele acerta bastante throw. O Lucas tentou finalizar com a Downsick, mas não conseguiu. E o K1 finalizou. Tentou dar um descarado ali. Não, não, não. Não, não. Não, não. A gente quer finalizar que ele tá confiante. Não, tô ali. Com um sinal de decepção. Conseguiu. A gente vê que não foi o que puder usar, que é difícil mesmo atravessar. Não, foi culpa minha. Eu consigo atravessar quando não tô nervoso. É que era a última chance, né? É. É que o maluco tava com o pato mirando pra mim do outro lado. Eu não ia falar. Mas se tu encostasse, ele já tava ali. Não precisava sobreviver depois. Era só encostar. Se eu soubesse, o que eu tinha passado. Mas foi bom, foi quase. Eu te daria meio conto, mas na regra do campeonato não perdia. Que jogo, hein? Tá complicado isso aí. Calma, tá com dificuldade de finalizar o Lucas. É, mas ele também só tá indo na mão, né? Sim. Com a espada... A sig da espadinha, eu... O jogo ia acabar bem rápido se ele pegasse a broca. Ele quer ir na mão, ele quer ir na mão. Ele quer ir na mão. Ele quer ir na mão mesmo. É. Pegou a broca, jogou fora. Tá, o Lucas falou que agora o negócio vai ficar louco. Oh, não. Ih, bomba, bomba. Não, não. Caraca. Pegou no pulo, acho que volta, volta, volta. Tranquilo, calma. Ele tá só dando pro. Ele quer matar na mão. Ele quer muito matar na mão. Matou na mão. Matou na mão. Matou na mão. Alguém, para. Não para ele, Alguém, para. Não para. Ele não perdeu uma, né? Até agora, não. Partida do campeonato, hein? Melhor partida. Lembrando que a gente combinou de banir o Calama porque ele pegou o Rocket, né? É. Eu fiz um dano de Rocket, depois ele pegou na mão. Acabou, eu larguei, ameaçou, dá dano, acabou. Assim que eu dei dano, eu larguei. Não, deu dano. É, mete. É, mete. Eu sei. Não, mas depois do campeonato. Depois nós... Depois, depois. Depois a gente faz a mete dessa. A gente tem mais meia hora de live aqui para finalizar. Beleza, beleza. A próxima parte, então, é o Lucas contra o João Gabriel. Ele está aí. João está aí. João está aí, Dan. É só chamar que ele aparece. Deixa eu chamar na live. Está aí, está aí. Está aí, está aí, está aí. Entrou. Essa é uma partida que eu queria ver, hein? Isso aí é meus dois filhos, então não posso ser parcial nessa. Tem coração de mãe em todos. Exatamente. É, mas ele está com três pontos, o outro está com seis, né? É. Tem que torcer porque está perdendo, então, né? Pô, eu não estou contando meus pontos ali, eu estou ficando tri. Está sim, está com oito pontos. Se não ganhar, tu ganhar, tu ganhar. Desculpa, minha internet está abogada. 3x9, deixa eu ver o negócio aqui. Espero acabar para começar. Se pá, que está faltando um ponto teu mesmo. Está faltando, mano. Só falta dois jogos meu, né? Falta um só, que eu contei eu. Então, eu estou com o nove. É, está isso com o nove. Então, eu não perdi nenhum, né? Eu prometo que a gente faltar algum ponto ali no meio. Você joga decisivo, então? Não, você joga decisivo para ver quem sai primeiro. Mas tem aquele ponto pendente, né? Sim. Entre Israel. Tem o Israel e do Luiz Gustavo. E, tipo, se nós dois estamos empatados com o nove, nós dois já vamos para a final. Aí o que decide vai ser os que estão com seis pontos. Eu vou atravessar por baixo e vou entrar na final. Apareceu o Curirinho ali, agora é. Esse é o Monge. Esse aí é o personagem que o Falam estava jogando até agora pouco. Só que ele estava com a skin de cima. Sapinho. Ah. Ele é um personagem muito bom também para quem está iniciando o jogo. Então, o Sapinho é a skin do indivíduo aí. Sim. Caraca, moço. A cobra na posta. O cara mandou bem tipo... Já levou, mano. Já levou. E pegou o Mangual. Pegou o Mangual. Expersou o Mangual. Melhor arma do jogo. Melhor jogador do negócio aí. Meca dois aí. O João Gabriel sabe muito bem aplicar e seguir com a Kinei, cara. O João Gabriel me surpreendeu, tá? Hoje eu vou escrever com ele. Ele não tinha treinado tanto. O Marcos dedicou antes de chegar na campeonatina. Ele está jogando bem, cara. Tanto que ele está com seis pontos. Ele está jogando muito bem. Ele é... Eu acho que ele é o único jogador de control aqui, mano. Ou mais alguém joga de control. Como o Luiz joga, o Guilherme joga também. O Guilherme não fica no controle ainda. Agora o João está com dificuldade de acertar o Lucas. Quase que acerta aquela bomba. Ia doer se pegasse. O Lucas ainda tem um jogo muito bom de... De bombinha, de jogar. Só que ele não está usando isso. Acho que ele está com medo de perder o dano. Sim. Ele está nervoso também, né? Está, deve estar. O problema do campeonato é isso. O problema do campeonato é isso, cara. Tu fica nervoso em todas as partidas. Gostei de jogar bem. Eu dou um chocão agora que até eu senti esse. Eu acho que está faltando aquela skin de sapo. Aí resolve. É, eu pensei que o sapo ganhava. Ah, não. Quer dizer? Não, não. Errou a finalização. Perdeu aqui o option. Não sai de era ali. Era perfeito. Não tinha escapatória. É. Mais uma e o João morre. Se bem que a Kunaia tem bastante defesa. Então, não sei se morre mesmo. Morre não, morre não. Mais uns dois. Mas se uma sig, mata. O... O Shang é bem forte, cara. Não parece, mas ele é. Não foi ainda. Tem que ser uma sig pra matar essa merda. Dá pra ver um negócio muito crucial. É que o Lucas, ele não joga no Edge. É, ele só joga na arena. É bem difícil finalizar uma Queen Eye sem ir pro Edge. O que que é o Edge? Nem. O Edge é a parede. A parede, a parte de baixo. Hum, tá. Porque... E indo pro Edge, consegue matar sem nem dar dano, na verdade. Se conseguir levar até lá embaixo. É, ele se pulei, matou aqui. Entendi. Foi, não. O Jean, não consigo finalizar. Isso. É o melhor jeito disso. É a parte da rápida, não tá? Três toques do Jean. Eu não consigo finalizar, viu? Só não dá. Boa bem, Jean. Boa bem, Pedro. Jean tem 4, 6 pontos. Eu acho que ele se calçou pra final, Eren. E o Gabrielzinho agora? Vamos perder 2 na 2. Vamos lá. Vamos lá, cara. Boa sorte, eu tirei bom jogo. Aqui também. Depois você tem mais alguma partida? Tem eu e Luiz. Tá. GG, ó. Teve GG. Sapinho? Sapinho. Sapinho. Cara, essa daqui provavelmente é uma saída de rabo, porque... É, eu sou um top. Pela pontuação ali... O Gabriel chegou a perder alguma. Não. Não. E o Kao também não, né? E... Mas, é, eu tô acredito que quem ganha. É quase uma final aí, hein? O Gabriel já me espancou muito, eu voto nele, mano. É quase uma final adiantável. É. Ah, no fim eles vão ter que se encontrar de novo depois. Ah, vão se encontrar. Opa, já começou? Nossa, mãe. Nossa, eu... Que jogo. Os caras já começam, os caras já começam se isolando lá embaixo. Eles não querem saber, eles querem... Eles querem... Eles querem mandar pro Ed e pronto. Aham. Não aprendeu nada, não falam os termos. Tem uns termos técnicos. Ó, o Gabriel mandou um combo infinito ali, só que ele não foi combo infinito, né? Uma coisa que eu nunca vi é o Gabriel perdendo o Ed, mano. Ainda mais se eu tiver de machado. Perdeu o Ed. Eu acho que você acabou de ver, hein? É. Caraca, mas é um joguinho espetado. Caraca, ele joga de adrenalina, hein? Puta merda. Você olha e fala, não volta mais. Opa, machado não considera adrenalina. Você olha e fala, não volta nem ferrando. Ele vai lá e volta. E ainda joga outro pra baixo. Aham. Olha isso. Esse é o problema do K1, né? Consegue acertar alguns golpes nele, mas os que são fortes pra jogar pra fora não encaixam. Ele consegue desver de todos. Ele consegue, hein? Deixa eu voltar. Cara, tá 3, hein? Será que vira? É muito difícil, hein? Só sei que o maluco, ele puxou contra mim, mas não tá de bem contra o Gabriel, que for real. Aham. É desvalorizando, né? Boa. Tira um, né? Boa, boa, boa. Começou armado. É, eu acho que... Joga armado aí fora, joga ele. E... Acho que era melhor ter desarmado ele. Uhum. Essas iscas aí de... De esperar ele pegar não... Não ia funcionar. Oh, 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 caramba. Caramba, mano. Ah, mas o cara... O cara não volta. Como é que ele volta? Não sei. Pouco pra cima. Jogão. Olha aí, cês tão... Ah, ele perdeu. Boa. Meu Deus, os caras são riscos demais. Eu não tenho coragem. Pô, calma. Deixa eu botar o 10 aqui pra ele. E o qual não saiu invicto do campeonato? Agora eu e o Luiz? Ah, mas foi um baita jogo, hein? Ah, o Isael tá anunciando pra ele contra o Luiz. Caramba, hein? Joga de novo aí pra gente ver. Beleza, tá bom. Se quiser. Depois, depois, depois. Vamos pra Lucas e... Luiz e Gustavo? Gustavo. Vamos lá. O Isael já vai pensar na estratégia ali pra ser uma pique. que dê pra tu atravessar embaixo. É. E já tira os que não dão ali de primeira. Mas é feliz que tu ainda pode ganhar. Eu vim dele uma vez, né? Agora que ele traga de novo. Não, mas vamos fazer aquele esquema de dar meio ponto pro Isael? Uh, ponto. É. Eu vou colocar o nome... Do pessoal que tá com mais pontuação aqui. Só pra gente ver quantos. Eu acho que nem vai precisar. Ah, não. Vai ter que fazer um desempatezinho, independente do resultado desse jogo. Isso aí. Se o Luiz e o Gustavo ganhar, ele não vai precisar fazer um desempate. Porque, ó, tem o João Gabriel que tá com sete. Olha a defesa do cara. Luiz e o Gustavo com seis. Se o Luiz ganhar, esse aqui não vai precisar fazer um desempate. Nossa, escolheram uma arena cheia de plataforma. E o Luiz tem dois chances. Vai ser uma contra o Isael e outra contra... É, então eu não pego a nenhuma, né? Se é contra mim... 3, 2, 1... Brawl! Ele já começou também. Caraca, não é? Eu tô vendo que eu já perdi. Ele deve ter treinado a semana inteira. Ele botou a tua fotinha na parede, assim, e começou a fazer barra. Que nem em filme que os caras estão na prisão. Tipo o Rockball 2. Cara, essa é uma, assim, que pouca pessoa usa de Caspian. Que essa dá um sigo das bombinhas. Pô, ele bate demais, mano. Ele bate, cara. E pega de surpresa. Porém, ela é bem sensacional. E o Luiz sempre encaixa ela muito bem. Sim. Esse jogo vai ser bem complicado pro Lucas. O Luiz, ele sabe uns como muito bom for esse personagem. É. Ele joga aqui. Ele está muito bem lá. Sim, também. Mas agora é o Luiz, ele está nervoso demais pra apertar o outro, então. Sim. É o que eu falei, cara. O campeonato é isso, mano. É o nervosismo do começo ao fim. Ele tem a lança, que é um... Ó, agora foi. Perdeu a finalização. Perdeu a finalização. Mas se ele continuar assim, ele finaliza o Luiz ainda. Ele tem uma bolsa no jogo, tem umas... As oportunidades, mas infelizmente não está conseguindo aproveitar. Ele não se matou, ele não se matou, ele não apareia antes. Ele é novo no jogo ainda. Sim. Novo? Quanto tempo, quantas horas? Nós temos... 30 menos 10. É muito difícil, você conta pra mim. 30 menos 10 horas do jogo. As duas, né? Ou seja, a gente tem mais 20 horas de jogo. Tá. Tá, o Gabriel. O que é isso, Gabriel? Cara, eu jogo esse jogo há muito tempo, então, tipo, eu tenho muita hora. Deixa eu ver aqui. Eu jogo, tipo, há uns 2 tempos. Ah, não, não. Eu pensava que era tempo... Eu pensava que era tempo até acabar 9 e meia. Não, não, não. Só tempo de... Quantas horas de jogo, né? Eu jogo esse jogo, tipo, há uns 3 anos, mais ou menos. Eu tenho 890 horas. Ué, 890? Caramba. Quanto mais horas que eu, hein? Ah, eu acho que eu nem vivi tudo isso. Eu já volto em entrar no ensino médio, hein, isso aqui, cara. Tá louco. Faz muito tempo. 33 horas só, mano. Eu acho que esse tempo que eu tô expectando aqui tá contando como horas pra mim, mas... Eu cheguei uma vez contra um bot e perdi. Ah, vamos continuar aqui. Umas 4 horas foi de campeonato dessas 890. Nossa. E eu vou levar essa 2 minutos, só que não vai precisar fazer desempate. Fazer um adendo que o Lucas não tomou nenhum 3-0, tá? Verdade. Tomei, também de tipo. Não tomou, não. Eu me matei e segui. Cadê o... Esqueci. Cadê o... Acabou as partidas? Acabou as partidas? Tem mais uma. Tem a 2-1 com... O Israel. O Israel. Vou jogar na cauda. Vou jogar de microfone aberto. O que é isso? O louco. Não deu pro celular. O que eu vou fazer uma análise free e cálculo isso, tá beleza? Se o Luiz ganhar essa aí e disparar na frente, ele vai com 8-10. Ele já tá aparecendo, né? O primeiro que eu já comentar aqui, ele tá pegando uma Quinai com velocidade 3, não tá procurando extensão de velocidade. Vale lembrar que a velocidade ela te ajuda a voltar depois que toma um ataque, então ele tomar um ataque muito forte, ele não consegue voltar do Ed. Ele acabou de trocar porque eu falei, vagabundo. E tem um Kaspan com muito pouco defesa pra uma seguir tão forte quanto a da Quinai. Estou falando tudo errado. Eu nem me importo tudo com as instâncias, cara. Tipo, eu prefiro jogar com as instâncias que é melhor. Tipo, eu me acostumo mais no jogo. Eu prefiro sempre usar a básica. Mas dependendo do cara. Eu sabia que tu ia jogar de Ragnir, eu peguei um personagem de lança, mano. Eu ia jogar de Azul. Ih, ali, ó. É, ó. A lança é complicada pra mim dar, mano. Mas, tipo, eu acho que minha pior fraqueza com esse boneco é pistol. Eu vou falar mesmo. É que, tipo, o Machado, ele é melhor do jogo. Sim, não é. Ela era a minha mais cura e ele dá muito bem. Ninguém chegou a usar pistol. A Rocket, ela era a melhor do jogo. Só que ela tomou bastante nerf de velocidade. E eu acho que tá muito fácil de counterar ela. Principalmente com o Catarse. Tu consegue fazer um lance. Sim. Foi até por isso que eu comecei a usar o Caspian. Porque eu precisava de alguma coisa pra counterar isso. Porém, por mais que o Machado seja forte, ele tem bastante fraqueza, cara. Arma com longa distância. Sim, não é uma mão quebrada, mas... Com o uso do... Um pouco mais justo do... Do Machado, acho que tem um... Esse mapinho eu acho que é difícil de atravessar. Se não, Israel... Não, ele ia ficar assim de atravessar. Você pega ali naquela beiradinha ali e já era. O problema é acertar, cair na beiradinha, mas... Não é difícil, não. Depois... Isso é do que ele perdeu, né? Que no mapa que o time ele não conseguiu atravessar. O maior problema do nosso jogo, eu acho que eu não... Tive mesmo o erro do Lucas. Eu não consegui finalizar, mano. Na segunda estoque. Na terceira, quer dizer. Não, mano. Tu me deu um bom dano, cara. No começo do jogo, eu não consegui... Tipo, no começo eu dei dano, depois eu não consegui mais acertar. Dei uma de zero. Confesso que na primeira estoque eu ganho a perder um pouquinho. Acho que na primeira estoque eu tô nervoso quando eu ganho a primeira. Sim. É isso que é campeonato, cara. Ficar nervoso... Eu acho que o Israel tinha dado uma lagada ainda um pouco ali. Ele deu uma... Não sei. Eu não sei se foi no meu. E o que está com a vontade? A reação dele foi meio lenta. Isso é. O Israel até que tá... Tá indo bem, mas ele tá apanhando um pouco. Tá, tá apanhando um pouco. Mas não é tanto como no começo do campeonato. Não, acho que nem compara, né? No começo o Israel tava... Eu acho que tava todo mundo meio devagar no começo. Eu acho que tava todo mundo nervoso também. Eu acho que depois da segunda... Nós tivemos aquele negócio do Israel atravessar a parede que deu uma aliviada. Eu acho que faltou comentar que o Arthur arregou, né? É, o Arthur arregou. Quem? O Arthur arregou. Ah, o Arthur arregou. Teve mais um desse gente, então. É ele que arregou. Ele já não participou do outro, mas daí a gente pensou que era por conta das tarefas, alguma coisa assim. Mas eu acho que ele começou a trabalhar também. Deve ser em algum lugar assim. Eu acho, não tenho certeza. Posso estar falando... Mas acho que sim. Eu não queria zoar ele assim, mas como ele desistiu no mundo, eu queria dizer que... Ah, não, não, não. Por um pixel. Mais uma coisa. Meu Deus. Tenta aqui uma frustrada. Ah, não, cara. Tá, liga o microfone, Israel. Liga o microfone. O pessoal tá decepcionando. Liga aí, Israel. Desabafo. O Luiz subiu pra oito aqui. Peraí, tô chorando. Eu acho que é alto, então. Vocês querem fazer a final hoje ainda? Porque é melhor que três aí, aqui na finaleira. Eu acho que ele é o tempo. Primeiro avisa já quem ganhou aí pra eles caem a par. Tá. Eu acho que tá pra gente fazer outro dia pra fazer com calma, o que quiser. Eu acho que agora a gente é pra gente fazer os remédios que a gente marcou, né? Ah, peraí, peraí, peraí. Zé, eu ligou lá. O que você tem que nos dizer, Israel? Eu não sei porque vocês tinham esperança em mim. Não sei porque vocês tinham esperança em mim. Peraí, foi um pixel. Pois é, eu dei. A segunda foi muito rápido. Tá. Vamos fazer assim, ó. Vamos organizar quais serão as partidas, né? Uhum. Eu já tenho aqui o site, deixa eu ver aqui. Aqui. Eu já vou colocar o nome lá e vou organizar as partidas. Tá. Aí a gente mostra pro pessoal hoje e daí a gente marca outro dia e faz só essas finais. Vamos organizar aqui. Cadê torneios? Ó, interessante que a gente teve aí dois da Mecha 3, dois da Mecha 2, né? Sim, vai ser uma final interessante. E esse torneio que era pro motivar o Mecha 1 aí, não tem ninguém? É, na verdade pela votação eu não lembro se eles indicaram esse jogo. Não, eles indicaram. Ó, o Edmilson tava pedindo no chat onde é que vê as horas e quantas horas tem no jogo. É lá na Steam. É lá na Steam. O jogo aparece do lado de jogar. Tempo de jogo. Tipo, é que o jogo aberto é só o Shift Tab que aparece. Sim. Ó lá. Viu? O pessoal passando a dica aí, Edmilson. Se tiver no jogo, o Shift Tab vai aparecer as horas. ou só vai lá na biblioteca lá do... 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 Incrível que parece que ficou igual da tabela. Então, vai ser a primeira partida. Vai ser o 1 contra o Gabriel e a segunda partida o Luiz Gustavo contra o João Gabriel. Tem empate? Não, pra partida e essa partida. Quem entrou aí? É o Luiz e o Tairu, né? É o Tairu, né? É o Tairu, né? É o Tairu. Já descobrimos aqui, ó. Não, isso aqui não é de empate, não. Só tão... Cara, eu não conheço direito o Tairu, cara. É... É... É bem complicado. Vamos fazer assim, ó. Vamos... Acho que eu vou finalizar já essa live que não está muito grande também. Durante a semana a gente passa os quatro ali que ficaram em primeira e que o primeiro ficou o Tauan com os 10 pontos. O segundo, o Gabriel Aguiar. O terceiro, o Luiz Gustavo. E o quarto, o João Gabriel. Então, eu não convido. Isso. Então, entre esses quatro aí agora vai ser disputada a final. Vai ser montada em cavezinhas lá feito o sorteio pra ver quem vai disputar com quem. E aí, durante a semana a gente passa pra vocês pra... Pra gente finalizar essa competição. Eu já fiz a chave, já embaralhei e depois ficou na ordem da tabela de Tauan contra o Gabriel e o Tauan contra o Gabriel. Ficou na ordem. Ficou na ordem. Já embaralhei. Tá. E vai ser melhor de três, né? Cauã contra o Gabriel. É. Melhor de três. Luiz Gustavo contra o João Gabriel. Melhor de três. E daí, depois, a final e depois, terceiro e quarto. Isso. Tá. Dá pra fazer o melhor de cinco, né? É, até porque vai ser bem rápido pra fazer. Vai ser bastante jogos, né? Vão ser três. Três. Seis. Nove. Doze jogos. Sembra que a gente quase não venceu fazer doze jogos em uma hora. Eu acho que o melhor de três já é suficiente. A gente fez dezessete, oito. Na verdade. Eu acho que a final não vai ser tão rapidinho assim, né? Ou vai. É. Eu acho que o melhor de três com três vidas já é suficiente pra ver quem vai estar melhor. É, também tá bom. Até porque vai ser nove partidas no máximo, assim. Uma hora eu vou procurar. Então, vou finalizar aqui. Show? Show. A gente marca aí durante a semana a nossa próxima aqui na Leira daí. Depois de quatro lives, né? É? Sim. Então tá. Vamos finalizar essa daí que tá mostrando só pra gente ver quem vai ganhar. É verdade, já acabou, já acabou. Acabou. Pronto. Eu vou finalizar. Agora eu vou ficar mais aqui contra o Calum. Vê mexe. O time que ficava da última vez? Foi o Simon. Não, foi... Alguém. O time que ficava da última vez? Falou, falou, pessoal. Vou finalizar aqui. A gente vai conversando no Whats lá. Beleza. Falou. Falou. Estou saindo já também. Obrigada.